Hoje a gente vai tentar jogar o Dark Souls normal, o Remastered no caso, mas é o Dark Souls básico. Só que todos os textos do jogo foram passados diversas vezes no Google Tradutor, até que nenhum deles faça sentido. A gente também pegou um negócio que altera todas as texturas do jogo também. Ele basicamente randomiza tudo que é textura. Então, por exemplo, sei lá, o teu capacete que tinha textura de capacete vira uma textura do meio do mato. Foda-se, tá ligado? Uma coisa completamente aleatória assim. E esse mod da randomização de textura, ele deixa tu tacar tuas texturas customizadas numa pasta. Resumo, o jogo vai estar todo cagalhado, nenhuma textura vai estar no lugar. Vai ter textura de meme, vai ter textura de parada do canal, vai ter textura minha e dos meus amigos. E os textos vão estar tudo completamente errados. Começar um novo jogo aqui já. A gente já começa então com... Ao invés de criação de personagem, diz I left a note. Tá, vamos então dar o nosso nome. Give the missing characters. Ah, e o yes, por alguma razão, é on condition. Vamos dar aqui então o nosso nome. Vai ser erradão, júnior. O nosso sex vai ser man. A nossa classroom. Tem algumas boas. São o heroes, o knight, o help me. O tiff. Que porra é essa, cara, na cabeça do tiff? É grama? Temos o bandido, o I am, o magic, o pyromancer, que conseguiu se manter para... Cara, você está olhando as descrições deles? Agora que eu olhei. É só um kanji. O and. O and. The church is alive. Make the club. Click to refine. Cara, que caralho? The church is alive. Temos o... Mano, o personal é horrível. A textura dele é de óleo. Tá, eu vou aí de cavaleiro, classicão. Cara, o que que caralhos é now? E que porra de texto são esses, velho? Não. Blessed are the people. Nada. Participation with community leader. Cara, eu acho que the first key deve ser a master key. Eu vou aí de... Dessa. De body, a gente tem o nada, o above, o very thin, o do it, o clear, o higher body, o great body, o madness e o slightly. É de madness. Olha os textos embaixo. Slightly. Infect little boy. So big head. You are very intelligent. Cara, não é possível. Alguma coisa ele teve de input, assim. As paradas não vem com um texto lindo desse só de... No foda-se, velho. Cara, o fear, eu acho que é pra ser a face. He was very happy with Katarina. O que aconteceu com ela? Não sei. Eu vou ser o good shot. Gostei que ele é roxo. Isso é o corte de cabelo. With configuration and commissioning. É esse aqui que a gente quer. E a cor dele vai ser second system. Tá, pera. Não, calma aí. Confess ou identity. Tá, eu acho que é confess, eu não me engano. Do you start playing this grey? The world is surrounded by teeth. Column. The first of... Como é que Nito virou column? Penguins of the demon. Penguins. Que caralhos é isso, velho? Aquilo é um rato morto? Então é um Google tradutor lendo as frases agora. Cara, olha essa textura de parede solta no meio do nome. Esse é seu destino. Que lindo essa história. Que lindo esse rato. Sim, começa um novo dia, uma nova aventura. Students. Metro button. Metro button. Deixa eu tentar entrar aqui nas configs do jogo. Passar pelo menu, que é muito foda. Cara, tu já viu que o nome do menu é Y. Change your choice. Deixa eu ver o que eu quero. Entre oportunidade, luz, change your computer. The answer. Tá, eu acho que é isso aqui que eu quero. More? Tá, o sim deve ser o no matter what. Cara, quem fez isso é genial, eu confesso. Pra sair do jogo é play a game. E a descrição é deletar o jogo. Cara, não passo bem, não. Mano. A gente sabe que você não passa bem. Essa parede tricotada aqui, velho. Cara, eu quero muito ver as nossas imagens aqui, cara. Ler as mensagens. Cara, será que até as mensagens do chão foram trocadas? Kindle back. Active HP. Eu acho que foi mudado, cara. Ah, não li o que era o light on the... Não sei o que. Cara, isso daqui... Wait for the fire. License. Agora é a hora do boss. Cadê ele? Vamos dar uma olhada. Ah, ele tá até aqui intacto. Ó, o porrete dele virou de madeira. Cursed Devil. Torre e torre? Ah, mano. A minha espada é... The rich sword is right. Tu apertar o select, tu abre a tua mente. E os símbolos, eles mudam os empregados. Licença, amigo. Preciso de... Preciso do sword with big knights. Mano, eu não vou saber o que eu tenho que upar, cara. O loss of life é a vida ou... É ele lá embaixo que virou man. A quantidade de humanidades que quebraram. Cara, o meu anel se chama He Came Back. To the left, disappear. On the right, disappear. Soldier City. Cara, o que será que é essa bola, velho? Eu achei que era uma cara. Eu fiquei com medo. Não, eu também fiquei já. Tô tentando descrever o que é esse negócio no escudo dele. As pernas dele são feitas de musgo também. What do you mean? Ya! Mano, o Estus Flesk virou pumpkin. Virou abóbora. Ele é a mensagem, ele é a mensagem. Parece um Minecraft. Aqui, ó. Para o silêncio da escuridão vai o inimigo. Ai, caralho. Pera, qual é que é a roupa desse cara? É uma roupa de ouro. Caralho, agora ele tá mó style do nada. Vamos lá. Você não leu de novo o que tava escrito, cara. Bom, a gente vai ter uma segunda chance daqui a pouco. Ele vai te agredir aí, bicho. Ai, é verdade, porraaa! Não, pera aí. Não vou no bar, né? Não vou no bar agora. Não, por favor. Se eu morrer com esse bicho aí, meu, eu te tomo tua carteirinha de Dark Souls zero. Porra, eu tô fat rolling. Calma aí. Olha só. Bela no cu, né? Mata o Cursed Devil. Pronto, tá morto. Adeus, Cursed Devil. It's a great turn. Uuuh. Estou ansioso pelas texturas do urubu. Bola na rede, põe no teu cu. Ah, mano, até as cutscene aparecem, mano. Meu Deus, mano. Que bagulho... Parece dinheiro ali. É flor de dinheiro o bagulho. Cadê o periquito? Caralho, eu tô torrado, mano. Que porra é essa? Ah, mano. Periquito de cimento com asa de grama. Remember, Loro José? This is him now. Mano. Mano. Que medo é aquela porra, ele parece só uma cara. É uma cara. The Fire Fire. Wait for the fire. Beleza, vou ficar aqui esperando. E essa estileira do Homem Pelo aqui? Pense em destinos, destinos. License to level. Action e burn. E vice-versa, cara. Eu acho que eu quero um to level. Eu quero aumentar a minha perda de vida em 17. E confessar. Ah, tu já viu isso aqui, ó, Miguel? O Students. Que que é? O olho é bonitão, ele é bonitão, mano. Ele é bonitão. Ó, parece uma arara. Mano. Aqui dentro ficou muito cagado. O que aconteceu? E esse pedação de cinto aqui, ó. Mano. Aí. É a cara do Undead, eu acho, só. Êêêêê, que papo é esse escudo aí? Escudo oficial do Dark Souls. É o escudo do Bob Marley. Body pills! Sword of the Sword. Cara com seis olhos aí, mano. Mano, o castelo inteiro se pá é isso aí, velho. É possível, né? Porque eu acho que as texturas são reaproveitáveis. Que porra é essa? É o rato do Zap. É o rato Herbalife. Que isso, mano? Matou o rato do Zap. Undead, Borg. Meu Deus, é um escudo. O chão é um escudo. Ó, ó, ó. He beat the white light. Isso vai ser nome pra droga. Meu Deus. Ué, pisou errado. Ele tá com textura de esqueleto. Não sei o que era aquilo, cara. A ponta daquela casa é lava. Esse telhadinho aqui é a lava. Imagina o que é a lava. Esse chão. Parece a máscara do Leatherface, mano. Um monte de c... Tá, aqui tá o véio que vende coisas. Sacaname. Você acha que você acha? Buy also. Figures. License. Eu acho que é buy also. Proteína. Roupas e facas. Duplo ou facas. Pode ser usado como mármore. Bomba explosiva. A explosão causou a bomba. Mano. C... Ah, mano. Mano, a cabeça chamada gatinho. E a roupa chamada... Mar azul velocidade. Mano. Virei manaja. Gente, infelizmente vou ter que cometer um crime. Vou matar ele pra tentar pegar o Chigatana. Só pra ver o nome dela. Já que eu não vou voltar nele. Tipo de ataque. Bar. Tiroteio. Esse é perigoso. Vamos no nosso caminho pro primeiro boss. Parece um colchão ortobon, mano. Especificamente o doutor boss. Olha que baú legal. Peito. Black. 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 Ó, vamos ver o que tem aqui. O suco é um amarelo leve. Vai dizer que você não quer um suco. Tá. O chão todo aqui são escudos, barras de lava. Podia ser lava. Parece uma boss fight do MMO. Parece mesmo. Mapa customizado por fãs do World of Aquarium. O World of Taurus. Tô com medo. É um macho peludo. Bully Show. Ah, não. Vai mandar o Black, Black, Black. Ah, não. Black, Black, Black errou. Toma outro Black, Black, Black. É outro. Black é outro. Black. Só porrar a bunda. Toma. Isso aqui, cara. O Homeward Bono que virou quando você anda pra casa. Deixa eu coletar os points aqui. A face da avó. Os animais de Satanás são menores. Os animais de Satanás são menores. Os animais de Satanás são menores. Os animais de Satanás. O Homeward Bono. É um homem de Satanás.